A Pumba, a Pumba, a Pumba, a Pumba, a Pumba, a Pumba, J.P. A Pumba, 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 a Pumba. Cês tudo em baile, na quebra, bebê agita, os colegas aqui um da BS, e o DB vai te buscar. Ela se amarra, peça no carimbo, e se prende no ensaio, tá atendido na família pra botar. Hoje tem baile no serrão, chamar beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa ser na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago Vai ser sequência de vago, vai ser sequência de vago Vai ser sequência de vago Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudou Tá na treta de abate da tropa do marido Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Eita, fofo Do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas com a modinha do mundão A grada do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão Fá de peixe Fá de peixe Bota pistola pro alto, ela joga o bandão Você se foi Gostava tanto de você Gostava tanto de você Tô aqui de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessarinho Fá de peixe Pessarinho Boenda 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 Música 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 Baby, bet, ay, cover X, ay, couple Grammys on him, couple Pets, ay, that's a fit, ay, throw it bet, ay, throw it bet, ay, ain't this one, it's what it's in, bro E a que é mais? Bola tu envolvido que o que que é sacai? Vai ter que sentar, vai ter que descer Vamos jogar Vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Free Fire Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Depende, nós tapa o pau Baby, tell me, how did you get so cold Enough to chew my bones Feels like I don't want you money more Vou te contar o que o torogo fez Tentinho na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O vídeo te enlouquece e tu fode alucinada Masoquista, sua piranha tapa na bunda me pente Gosto que me xinga Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá capa Me chamando de piranha O piranha sim, mas só ensina Bacana Fora do abatinho Outra postura de pão Era apaixonei Tentinho Chama o teu vulgo malvadão Malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Que a fude com os queridim Que é da profissão perigo O TL te acionou Pra fuder louca o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga Ela joga вспócrta Ela joga pra lá Eu vou joga pra lá Eu vou joga pra lá Cupa pra hipnotisar Grogie Pronto pra martelar Vem de chicote Algema Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é 신ia Mas I may be bad, but I'm perfectly good at That's in the air As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Hoje tem baile no serrão, chama as beat pra sentar Os que deixa elas na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada